Olá, meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser lá na loja C&A. Eu vou fazer looks também na promoção, como eu fiz lá nas lojas Rene. Tá toda a loja em promoção que eu já tinha visto no vídeo passado e vou lá conferir essas novidades. Mas antes quero falar uma coisa pra vocês. No vídeo da Rene eu falei pra vocês, perguntei se vocês queriam um vídeo narrado ou se vocês estavam querendo um vídeo com música. Gente, eu coloco essas músicas porque vocês sabem que se eu coloco, tem música, tem direitos autorais, né? E essas músicas que eu coloco já é da biblioteca do YouTube, então são grátis, não corram risco de o meu vídeo cortar a música, tá? Por conta dos direitos autorais. Mas eu fiz essa pesquisa com vocês, muitas de vocês narrado com música, ficou muito dividido no Instagram, aqui no YouTube, então ficou muito dividido. O que é que eu decidi? Gente, eu decidi o seguinte, vou lançar um novo quadro aqui no canal, que é o seguinte, analisando alguns looks, vou pegar alguns looks e vou analisar. Vai ser uma coisa dinâmica também, vai ser bacana e vai ajudar muito você. Porque, gente, não adianta a gente tá blá, blá, blá nos vídeos, porque cada uma pessoa tem um biotipo, né? Uma pessoa é mais magrinha, outra pessoa é mais cheinha, às vezes tem muito seio, muito quadril, cintura fina, então tem vários tipos de biotipo, né? Então não adianta a gente ficar blá, blá, blá o tempo todo, né? Então, eu também gosto muito com música, mas como eu falei pra vocês já no ano passado, essas músicas são caras pra comprar. Mas esse ano, gente, eu vou investir nisso aí, vou comprar outras músicas, vou ver um site bem bacana, ver umas músicas, assim, agradáveis, pra que você se sinta bem vendo meu vídeo. Que é esse o objetivo da gente tá aqui no YouTube, né? Fazer um vídeo que você goste de ver, goste de tá assistindo esse vídeo. Então é isso, queria falar isso pra vocês. Vai continuar o vídeo com a música, só por enquanto, enquanto eu não acho aquelas músicas bacanas, tá? Mas é isso, mas não fica chateada não, que eu vou lançar muita coisa bacana aqui esse ano e eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Então é isso, hoje eu vou lá na C&A e vou fazer aqueles looks bem bonitos. Lá também tá em promoção, tem muita coisa em promoção, eu vou dar um giro na loja, vou vestir as roupas, vou passar nos calçados, vou fazer aquele tour bem bacana que a gente gosta. Mas aí não sai daí não, já curte esse vídeo, compartilha, deixa aqui o teu comentário que é muito importante. E a tua presença também, mulher, é muito importante aqui pra mim. Eu fico muito feliz com a interação de vocês, tá? Então é isso, vamos deixar dessa conversa. Bora passear comigo? Então é isso, vamos deixar dessa conversa. Vamos lá. 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 Vamos lá.